O que eu quero dizer para vocês é que, primeiro, a rede hospitalar privada pode pagar. Quem é que tem dificuldade de pagar? Quem trabalha na saúde é que sabe, as santas casas. Mas para as santas casas deste país não atrapalhar pagar o PIS, a gente vai tomar a decisão de dar um subsídio para financiar o pagamento, ou uma parte do pagamento, das santas casas. A única coisa que eu não posso é tomar uma decisão com o processo da Suprema Corte. Então, hoje, o nosso ministro-chefe da Casa Civil, o nosso ex-governador da Bahia, foi ao gabinete do ministro Barroso tentar conversar com ele para ver se ele tomava logo a decisão para liberar o governo de tomar a decisão. E eu quero que vocês saibam o seguinte, eu acho que para uma pessoa que estuda medicina, para uma enfermeira padrão, para uma enfermeira comum, que fica trabalhando, às vezes, 24 por 12 ou 24 por 24, sabe ganhar R$ 2.500, R$ 3.500, R$ 4.000, não é muito, é pouco. E por isso nós temos que dar o PIS. Mas é importante apenas esperar que a gente cumpra o rito local, que a gente não pode atropelar. Qualquer um de vocês pode sair na rua gritando atropelar, mas eu, presidente da República, eleito por vocês, não posso atropelar, eu tenho que esperar. Mas fique certo que vão receber o PIS, fique certo. É apenas a gente cumprir aquilo que está nas regras constitucionais. Gostou? Regras constitucionais do nosso país. Os advogados aqui atrás ficaram babando de ver eu falar regras constitucionais. A gente vai resolver esse problema, como qualquer outro problema. Você sabe qual é o meu nome quando era pequeno? Solução. Então é o seguinte, eu gosto mesmo é de ter problema, porque se não tiver problema, a gente não consegue resolver nada. E eu gosto de problema para resolver. Uau.